a pescaria também aventura coisa maravilhosa aqui coisa linda a gente vai seguindo umas pedras pescaria rumo as pedras ó todo equipamento aqui mochila nas costas vamos até a escurecer dá uma olhada no panorama de onde eu estou coisa linda aí prazinha minha reserva de um pessoal coisa linda o sol vamos que vamos seguir na trilha ainda não cheguei lá não vou pegar esse caminho aqui ó e vou lá pra cima não tem como não se apaixonar cara olha isso o meu torno ó lindo demais mas é linda maravilhosa o ventinho gostoso solzinho gostoso coisa boa o dia que eu tô sozinho pra pescar o marzão atrás aqui ó ó ó as pessoas se acham alguma coisa nós não somos nada olha essa imensidão só nesse pedacinho de canto do mundo como é que o criador maravilhoso a imensidão dele maravilhoso demais nós somos nós não somos nada é uma vergonha de alguém que pensa ser alguma coisa só o deus todo poderoso criador dos céus da terra essa maravilha maravilhoso e aí que beleza aí nas pedra aqui ó ó e aí valeu valeu show de bola muito bom aí o barça as pedras ó mudando de local agora olha esse pôr do sol sensacional fomos presenteado com essa maravilha ó não dá nem muita vontade de pescar dá mais vontade de ficar admirando e aí o barça é bom Tá bom pra vocês? Olha esse porra do sol E eu pescando de frente pra essa lindeza Caramba Sou privilegiado Eu tenho um pai que me ama Um criador que faz isso tudo pra mim De graça Não requer nada das minhas mãos Me deu e te deu também Pra você que tá assistindo Lindo, lindo demais Olha Olha o solzinho indo embora Deu aqui ainda Muito bom